Ele não vai dar um lógico, ele é um fenômeno, ele é uma... E aí ele intercede, ele me cola, apercebe que não vai ter que tornar capaz de não tornar a consciência que sopa mesmo, não vai ter que continuar, não vai ter que continuar, não vai ter que continuar, não vai ter que continuar.